Pessoal, deixando o Recife Antigo, esperamos o ônibus e nada, né? Então, agora eu e o marido nós vamos para o terminal rodoviário e a gente conseguiu pegar o ônibus e aí a gente vai andando e aí a gente vai curtindo aqui um pouquinho essa parte que hoje eu não passei por aqui, né? Só estive lá e aqui está tranquilo até agora, ó, né? Vamos lá, vamos passeando Nessa avenida maravilhosa, mas está vindo cá Ó lá, né? Aí eu e o marido vamos atravessar a ponte, né? Que está fechada para consertar E aí não deixa de ser um passeio, né? E eu aproveito para mostrar para vocês também um pouquinho Aqui Hoje eu não andei em muitos lugares aqui do Recife Antigo, não, né? Eu fiquei concentrada mais na Rio Branco Mais na Praça do Arsenal E agora Eu poderia ter ido por outro lado e disse para o marido Não, vamos por aqui Então, beleza Vamos continuar Vamos andando, pessoal Rua da Moeda, pessoal Olha Eu vi um batuque, mas é A galera que ensaia Ali tem um local, uma casa, né? E aí eu achei que era a turma aqui na rua Não É ensaio Eu acho lindo, lindo, lindo o charme Esse prédio de ponta, pessoal, né? Olha que lindo o Recife Antigo Como ele é E aí É Quando a gente vê a beleza Quando está assim, né? Deserto sem ninguém Que a gente pode curtir os detalhes, né? Dos 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 Casarinhos, casarões, enfim, né? Da arquitetura Aqui do Recife Antigo Que lembra Paris, né? A de Paris é assim, a arquitetura Então é muito bonito o traçado Aqui das ruas Aqui do Recife Antigo, ó O carro passando Deixa eu ver quantos quilômetros É Trinta quilômetros Aqui Essa maravilha Ah, os armazéns, né? Que Transformaram Em restaurante Mas nem todos É Que estão alugados Muitos estão fechados Mais carro Olha o carro, cara Olha o carro Olha o carro Terminei caindo aqui Aí eu aviso Não, marido Olha o carro E ele não prestou atenção Né? Agora olha a altura Olha a altura Né? O Da pista Pra Esse Né? Esse meio fio aqui Olha que beleza Olha lá Olha que maravilha O nosso rio Caparito Mas ali na frente A gente A gente vê melhor Né? Lá no outro eu vou Aqui, ó Mais 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 roxo Para tudo Né? Vamos ver Continuar Para lá Olha o Banco do Brasil Lá No finalzinho Aí agora Nós vamos atravessar Para Para pegar a ponte Né? Que a ponte está Interditada Para cá Né? Para destre não Então Geradores Aqui no Recife Tem que estar cheio De geradores Então O ano passado O carnaval Na minha chegada Que eu ia chegando Aí Pum Faltou energia Mas aí Como era um dia De lua Né? Gladiou E logo É Voltou Né? Mas com Um breu No sentido De ter faltado Com aquela claridade Da lua Né? Aí Aqui Os carros Vêm Esperando Né? O nosso rio Que a gente vai passar Por ali Ó Tem aqui a ponte Eu vou seguindo Porque Está demorando demais O ônibus Na verdade Ele Está Entrando Antes Né? E eu achei Que ele vinha Para cá Aqui Ó Recife E seus Casarinhos É lá Ó Deixa eu dar uma olhada O que é isso aqui Pessoal E meus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, finalzinho de tarde bonito aqui no Recife, né? E ali está o Hotel Navio, Hotel Marina, né? Que tem o formato do navio. Dá para a gente passar tranquilamente por aqui. E aí, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez no meu canal, aqui é Recife, Recife Antigo. E antigamente essa ponte, ela era giratória. Na verdade, essa não. A que existia e que foi substituída por essa, né? Ela abria para os barcos passarem pelo rio, né? Aqui nós temos o rio, ó. Para lá o mar e aí abria, né? E passava na época de Maurício de Nassau. Não devia ser essa ponte grandona, né? Assim não. Olha a maravilha. Galera aqui, ó. Vão longe, pessoal. Tem um grupo dos patins também, ó. Que estão deslizando andando na cidade, né? Sai como a galera da bicicleta. Aí eles saem de patins. E aqui, olha, né? É o nosso porto. Eu vou botar para vocês verem aqui. Está sempre ali, ó. Os naviozinhos, os barcos. É, passando. Ah, uma lanchinha, né? Passando. Que bonito. E, ó. Não tem esse muro. Lá. Naqueles prédios ali, ó. Fina. É, boa viagem. Pra Vila Temosa, né? Ali o hotel. O marido lá, já na pontinha. E já está anoitecendo aqui no Recife, né? Que maravilha. Galera que vinha para aqui, para esse hotel. Vem de barco para aqui, ó. Né? Nessas raias. Olha que maravilha. As torres gêmeas. E aqui é um pouquinho. Do... Do Recife. É? Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Que tem muitos recifenses e pernambucanos fora, né? Morando fora. E vê aqui, ó. O Recife. E aí, fica com saudade. E mata saudade também, né? Olha que lindo os raios solares, né? Nas nuvens. E olha que maravilha. Eu também aqui, ó. Né? Praticamente dona dessa ponte. O marido já se adiantou. E aí, eu já estou bem pertinho. É... De onde nós vamos pegar... O ônibus, né? Pra boa viagem. Então, tem pra boa viagem pra outros bairros. Aqui. E aqui o hotel, né? Que está construindo. Que está dando uma nova cara a essa região. Olha como é que ele está. A galera que já está acompanhando. Ele está sim, né? Já estão colocando os vidros. É... Finalmente, né? É o acabamento... É fino que a gente fala, né? Cerâmica, essas coisas, né? E aí... Ele vai ficar ali. E aqui na frente vai ser um centro... Né? É... Não é mercado. É... Pra evento. Essas coisas, né? Que já me falaram que vai ser isso. Eu achei que ia ser um mercado popular. Não. Né? Se não, vai ser outras coisas. E aí, ó. Como tem um hotel, a galera vem. Vamos ter uma conversão. Que vai acontecer ali. Só atravessa. E depois que a conversão acabar. E vamos curtir o Recife Antigo. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui. É dando informação. Tá, olha, pessoal. A ponte... Todas as pontes aqui do Recife. Elas estão sendo restauradas, né? Muitos anos e anos. E essas bichinhas não levavam a pinta. Não levavam um cimentozinho. E aí, agora, a restauração tá simples. E precisa que parem de passar carros, né? Pra que trabalhem... Sem ela balançar, né? Sem ela tremer, né? Carro passando o tempo todo. A obra não vai ficar legal, né? E aí... Mas a gente pode passar. Vai demorar um pouquinho, né? Pra ela... Terminado de certo que era quatro meses por aí, né? Então, eu vou aqui, ó... O Recife... Né? Começando a noite de novo. Aqui, ó. Noto... E eu tô ouvindo... Onde... E avião... Ah, tem mesmo um avião passando por ali, né? Alguém tá vendo essa beleza aqui do Recife Antigo. E aí, eu vou... Ah, é um helicóptero. É um helicóptero, né? E aí, pessoal, eu vou abrir pra vocês verem, né? Essa maravilha. Começando da ponte. A galera que tá fora, mata a saudade. Olha... Então... Banco do Brasil. Porto Digital. Cais da Alfândega. Ali, né? Aquele prédio branquinho. A livraria. É... Jaqueira. Onde eu sempre vou. A galera continua lá batendo bombos. Lá naquelas torres. Ali é Santo Amaro, né? E olha... É aqui. Nosso Rio. Nosso Recife, né? O marido conversando ali com alguém. E, ó... Maravilha. Anoitecendo. E eu tô indo... Pra casa. E aí, Recife foi retratado, né? Em poesia. Fui retratado em músicas, né? Então... Tem sempre... Uma música. Uma poesia, né? Falando aqui na nossa cidade. Recife, né? Nossa capital. Então... Esse paraíso. E eu nasci exatamente aqui no Miolinho, né? Então, na Conde da Boa Vista. Só nasci. Depois eu fui pro interior, né? E aí, retornando depois de anos, né? Pra morar aqui. E agora eu me sinto com uma recepência, né? Legíssima. Porque aí, como eu cresci no interior, eu ficava com aquela coisa. Não é de onde? Não é de ser o lugar. E, né? Agora eu me sinto com uma recepência, né? Então, já morando aqui há anos. Aí eu vesti a roupa, né? Na cidade, a roupa aqui do meu estado, né? E vamos continuar um pouquinho aqui, ó. Maravilha. E aí, quando é no carnaval, isso aqui fecha. Né? Eles botam um portal bem bonito ali. E a galera, a gente vem ali, ó. De todo mundo de onde, né? Ou de Uber. Mas eu venho de onde aqui, ó. Né? Salto e pego ali e volto pra casa tranquilamente comigo, né? Aqui o recípro antigo, né? Então, vamos até ali, que tá bem bonito. Peraí, pessoal. Vou dar um taio, que o marido tá me atrapalhando aqui. Já vou. Tá, pessoal? Olha. Pronto. Aqui agora eu vou dar um taio pra poder atravessar. Ele quer atravessar aqui, né? Então, ele fez questão de me interromper, né? Igual a todos os peixões. Então, deixar ali os carros diminuíram pra gente atravessar. No meu caso, aqui, ó. E aí, ele já atravessou. Então, vamos lá. O marido, às vezes, atrapalha também, viu? Então, ó. Vamos lá. Vamos atravessar. Tranquilo, né? Tá, agora a gente vai por aqui. Ó, maravilha. E agora o café de lá, né? Pra ir em direção a Boa Viagem e a outras partes, né? Aqui do Recife. Então, podia ter atravessado aqui, onde a galera tá. Mas ele quis interromper eu ali, né? Mas tá perdoado. Vamos lá. Chegando a grande Recife, caixa de Santa Rita. E aqui, ó, né? Onde eu costumo pegar. Onde eu estou pertinho do mercado... Do mercadão, né? São José. Então, eu estou pertinho. Eita, tem música ali. A galera aqui curta uma música, viu? Tem um cantinho. E a gente, no pastinho, tem um ponto. Né? Aí, o mercado fica ali, ó. Né? Então, a gente corta esse mercado. Mercado de frutas. E chega no São José, né? Maravilhoso que está sendo reformado. Entendeu? Então, vamos por aqui. Estamos passando por aqui. Ver se ninguém me atrapalha. Então, quando eu vejo um bando de gente assim, eu já... E para não falar. Né? Desviei. Tinha uns homens ali, eu já estava, né? Então, vamos aqui, pessoal. Tá uma música só aqui na rodoviária, né? Eu não bati o pé aqui. Aí, só depois que eu passei a usar ônibus, é que eu vim frequentar aqui, né? E várias vezes eu já saí dessa rodoviária aqui, altas horas da noite. Nesses dias de festa, né? Então, maravilhoso. Vamos pra cá. E aí, tem esse mercado aqui que... Sério que ele já foi restaurado, mas eu acho que tem uns pocos fixos, né? Esses pocos que não são fixos, eles estão feios. Isso aqui podia, né? Já que a gente vai ter o hotel bem bonitão ali, ó. Então, aqui poderia ser uns bocos, né? Fixos, bonitos. E aí, é isso, né? Atravessando, ó. A gente sobe ali, atravessa e chega, né? No mercado São José, naquela parte todinha do Santa Rita, Rua das Calçadas, Rua de Santa Rita. Enfim, quem é daqui conhece, né? Então, pra conhecer o Recife tem que andar. De ônibus, né? E... É que fala, a galera de turismo, essas coisas, só vai pra os cantos, né? Mas isso aqui é o Recife. Então, tem que botar um tênis, uma rupa, né? Bem legalzinha e curtir o Recife como ele é, né? Esse é o verdadeiro Recife, antigo. Então, pessoal, fechando essa maravilha. Um barulhinho ali. Tirando mercadorias, que tem que estar com a rua. Tirando, abenuando os canos, sei pra onde é. Ó. Aí, aqui, a gente tem, né? Deixa eu ver se é desse, né? Piedade, já tem piedade em candeias. É o ônibus que eu pego, só que aí eu salto antes, né? Eu salto em boa viagem. E aí, o ônibus, né? Até o ponto final. Então, muita gente aqui não vai pra boa viagem, vai passar de boa viagem, né? E é isso aí, eu finalizando. Agora, pra esperar o ônibus, chega em casa. Esse Recife antigo é isso aqui, pessoal.